Devíamos te contratar. Eu te daria os 25 mil como bônus de contrato. Eu topo. Infelizmente, só contratamos pessoas de Harvard. E ao que parece, você não fez direito em Harvard, nem em nenhuma universidade. E se eu disser que adquiri o conhecimento como você nunca viu e que, na verdade, eu passei no exame? Eu diria que é cheio de papo. Aquele ali é um manual de leis, não é? Pode abrir, leia pra mim. Qualquer coisa. Responsabilidade civil associada à agência é baseada em vários fatores, incluindo... Incluindo a divergência do agente do seu caminho, a interferência irrazoável da agência em nome do demandante e a natureza dos danos por si sós. Como você sabe isso? Eu aprendi. Quando estudei, foi o exame. Tá certo, bonzão. Liga esse laptop. Vou te mostrar o que um advogado de Harvard pode fazer. Escolha um top. Antidatar opções de ações. Apesar de ser legal antidatar ações, violações surgem devido às revelações segundo a sessão 409A do IRC. Não falou da lei Sarbanes-Oxley. O estatuto considera Sarbanes-Oxley irrelevante desde 2007. Mas não se achar ações para encobrir a violação como estabelecido no 6º Circuito, maio de 2008. É impressionante, mas está na frente do computador. Jogando cartas. Desculpe, se quiser ganhar de mim, vai ter que ser em outra coisa. Como você sabe disso tudo? Já falei, eu gosto de ler. E quando leio algo, eu entendo. E quando eu entendo, nunca esqueço.